As equipes Tático Móvel da Polícia Militar apreenderam aproximadamente 27 quilos de craque em um apartamento no bairro Itamaraty, na zona leste de Poços de Caldas. Esse caso aconteceu ontem. E de acordo com a Polícia Militar, após denúncias repassadas aos militares do Copom, as equipes seguiram o apartamento dos predinhos residenciais Novo Horizonte. Durante as buscas no local, foram encontradas duas bolsas com 26 barras de craque em cima de um sofá. Cada barra pesava aproximadamente 1 quilo. Também foi encontrada uma barra fracionada da mesma droga e uma balança de precisão. Os militares procuraram pelo suspeito, dono do apartamento e das drogas, porém ninguém foi preso. Os materiais foram apreendidos e encaminhados à delegacia da Polícia Civil. O comandante do Tático Móvel, Tenente Edivaldo Silva, gravou um vídeo e nós vamos acompanhar agora. Ontem à noite, após receber denúncia de tráfico de drogas, as equipes Tático Móvel, em companhia das equipes Roca, comandado pelo Tenente Magnus, oficial coordenador do turno, deslocaram um bloco de apartamentos e no apartamento citado numa denúncia, apreenderam cerca de 27 quilos de craque. Substância que, se fracionada, poderia render cerca de 81 mil pedras de craque a serem distribuídas no tráfico local. Prejuízo de cerca de meio milhão de reais para o tráfico em postos de caldas. Pensa bem, mais de 80 mil pedras de craque. É importante ressaltar que uma apreensão como essa que nós registramos, ela realmente tem a ver diretamente com a distribuição das drogas para que seja feita a mercancia desses ilícitos. Justamente porque, quando é feita a apreensão de alguma pessoa com pedras de craque, são aí drogas que já estão fracionadas para venda, ali na boca de fumo, como a gente fala popularmente, né? Só que ali é justamente a distribuição. Então é uma questão do tráfico maior do que é normal, do que é habitual, com pedras, com tabletes de craque que foram encontrados e que seriam fracionados para venda posteriormente. Obrigado. Obrigado.